Interrompemos a programação para o importante anúncio da Ordem do Dado. Fala, galera! Eu sou o Abner Almeida e sou o apresentador do podcast Dado em Casa. E sabe quando você encontra uma história bacana, uma história envolvente, seja por livro, série ou filme, e você adoraria jogar essa história numa mesa de RPG? Mas aí pesquisa e vê que não tem nenhum sistema de RPG pronto pra ela. Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo e foi um saco mesmo. Então, pensando nisso, o nosso primeiro episódio será sobre como podemos integrar cenários e sistemas que já existem. E aí eu pergunto, então, Maurinei, que tal participar do nosso primeiro programa? Hum, até que não é má ideia. O que eu tenho que fazer? É muito simples, Maurinei. Basta mandar o e-mail para ordendodado.com com a sua pergunta sobre o tema. Mas ficar escrevendo e-mail é muito chato. E se eu quiser só falar a minha pergunta? Aí você pode mandar um áudio para o e-mail ou direto na fanpage no Facebook. Quem sabe a sua voz não vai ao ar. Só não esqueça de falar o seu nome e a sua cidade, hein? O link estará na descrição do vídeo. Por hoje é isso, pessoal. Fiquem ligados na programação da Ordem do Dado e até já! Fiquem ligados na programação da Ordem do Dado e até já! Legenda Adriana Zanotto